Boemba Boemba, com José Simão. Oferecimento Baltec, impermeabilizando e com uma super linha de tintas colorindo o Brasil. José Simão, a coisa é macacada. Boemba Kids. É fofo, é o Boemba Kids. Ite, Maria. Quantos anos tem? Ah, essa eu não sei, Simão. Deve ter uns três. Acho que uns quatro, cinco, um pouquinho mais. Sim, é o Boemba Kids. Ah, fofinha. Buenos dias, presidente. Buenos dias, Carla Amada. Acorda muito. Acorda, macacada. E já com o pensamento do dia, Simão? Sim, o pensamento do dia é o seguinte. Esse caso da Regina Duarte já está virando uma novela. Boa! Quase mexicano. O Bolsonaro deve estar adorando, né? Ah, o Simão. Porque virou galã de novela. Galã. É o moço e tal. Ele está a cara do corpo. Ô, Simão. Ele está indo para a Índia, né? Você sabe. A novela seria Caminho das Índias, Simão? Olha! Ele está indo para a Índia quando? Hoje, né? É, hoje. Está embarcando já. Está indo. Ah, ele vai trazer Viagra indiano. Não é Viagra indiano, é encantador de serpentes. Entendi. Ele está indo para a Índia. E temos uma predestinada. Oba! Prepara o Google. Sim. A nutricionista do Hospital São Camilo. É. Camila Alho. Ah, é temperada. Doutora Camila, pode comer espaguetes? Pode, mas ao alho e óleo. Alho e óleo, claro. Doutora Camila, pode comer pão? Pode, mas pão de alho. No churrasco, comer o quê? Pão de alho. Pão de alho. Camila Ferrabras Alho. Pior ainda. Pão de alho. É mais difícil ainda. Minha filha. Você vai se chamar Camila Alho. Vai virar nutricionista. E vai espantar os vampiros. Eu acho que ela cura vampiro, doutora Camila. Nutricionista do Temer. É nutricionista do Temer. Do Serra. Do Serra. É do Serra. Da ministra Carmin Lúcia. Cheia de clientes. Quantas ia, hein? Doutora Camila Alho. O pessoal está oferecendo aqui. Quer alho? É, tem essa pergunta. É, o ouvinte mandou aqui, Simão. Evidente, eu já sabia. Queremos. Já sabia. Simão, agora eu estou vendo aqui um nome que eu nem me lembrava mais. Ele ia andar fora do noticiário, né? Neymar, Simão. Quem? Neymar. Gente. Está aqui. Neymar da passe de bumbum me viraliza na web. Como assim? Tudo no Brasil viraliza na web. É lógico. É. Não, menino, ele deu. Foi o seguinte. Ele empinou o bumbum e pá, rebateu a bola para o colega. Ele deu um passe de bumbum. Porque a bola veio. Quando o pé não deu, ele pegou, empinou o bumbum e pá. Ele aprendeu com a Anitta. Está lento, hein? É passe a Anitta. Muito bom. Entrou com bola em tudo? Foi gol ou não? Imagina se fosse o Hulk, né? Esse passe não está me chegando bem. Aqui, ó. Neymar jogando bola. Aí, ó. É. Olha. Teve passe de bumbum e gol de mão do Mbappé, né? Aí, ó. É, bumbum de mão. Você teve lance de bunda e gol de mão. Passe redondinho. Passe redondo. Buntibol. É, exatamente. Futebunda. É o futebunda do problema. Não dá ideia, não. E aí, Keineu. Boa. Boemba, boemba. Damaris procura marido e acredita em Príncipe Encantado. O Príncipe Encantado que não acredita nela. Esse que é o problema. Você sabe que tem um amigo meu que falava, eu pegar, mano. Ah, não. Ah, tem, hein? Não é possível. Tem. Ah, gente. Vai ser Damaris, hein? Vai ser Damaris. Pode ser Damaris. Bem, já que estamos na onda das novelas, ontem eu falei que eu queria a Carminha no lugar do Damaris. Certo. E aí, o Andreas ou o Felipe, né? Não sei qual dos dois, que falou que preferia a Perpétua. É. Olha, a Perpétua, a gente vai sentir saudade da Damaris. Porque, olha, tem a sonora da Perpétua no lugar da Damaris. Solta aí. Temos? Temos? Não. Não dá aqui, não. Meu Deus do céu, o, como é esse menino da produção? O Reni. Reni Rabanelli. Reni, manda logo. Tem essa aqui, ó, Simão. Só tem essa. Agora vai na sacada. Não é? É a Perpétua criança, gente, né? É, não, não é. Aliás, a gente descobriu, essa é a Cecília, ela tem cinco aninhos. Aê. Vem cá, sobre a Perpétua, não era ela, desculpa minha ignorância sobre novela, não era ela que guardava aquele negócio do marido numa caixa? Aham, sim, era. Como era grande, né? Não, a sonora é assim. Peraí, peraí, que acho que tá chegando, hein? Tá chegando? Tá chegando. Tá vindo. Tá chegando a Perpétua. Ah, travou o computador. É assim, né? O Perpétua. Ela guardava aquilo lá mesmo, dentro de uma caixa de sapato, num armário, não era isso? Chegou a Sonora? Tá chegando. Tá vindo pelo correio, Simão. Tá vindo pelo correio. Privatiza logo, Carla Bigat. Agora. Agora, corre na internet. É. A Biblioteca da Damares. Opa! Isso é importante. Guimarães Rosa para meninas. E Guimarães Azul para os meninos. Ótimo. E sem essa de Queiroza. Essa de Queiroza. Não, essa de Queiroza. Não. É o escritor maldito do Brasil, né? Isso, exato. Dona Michele, você tá lendo que livro? Sem essa de Queiroza. Laranja para os meninos. É Moro. Você tá lendo que livro? Sem essa de Queiroza, hein? Ô, Simão. O Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo, tá lendo aquele livro Meu Pé de Laranja Lima, né? Isso. Sim, com certeza. E eu queria botar o Bruno Galhaço no lugar do Baitral. Ô, bicho feio. Falei, mas é porque como é que escreve Galhaço mesmo? Não vai dar certo. Não vai dar certo isso. Ô, Simão, chegou aqui a Sonora da Perpetua. A Perpetua no lugar da Damari. Vamos lá. Quenga! Você é quenga! Transar antes dos 18 anos? Quenga! Você é quenga! Legalização do aborto? Quenga! Você é quenga! Tão atual, né? Você é quenga! Eu ia falar demorou porque veio dos anos 80. Isso. Mas é a mesma coisa de hoje em dia, né? É Joana Fon, né? É Joana Fon, maravilha. Divô nesse papel. Você é quenga! Ai, ai. E temos uma placa. Oba! Que é direto de Florianópolis, Barra da Lagoa. Aqui. Atenção. Eu te mandei, né, Carla? Uhum. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Atenção. Proibido uso de drogas sob risco do bambu roncar. Ai, bambu! Olha, bambu é a primeira vez que eu vi. Já ameaçaram com surra de mangueira, com tiro, mas com bambu... É inédito. É inédito. Como é que é, Simão? Repete, por favor. Vamos lá orientar o pessoal. Atenção. Proibido uso de drogas. Sob risco do bambu roncar. Ah, eu quero ver o bambu roncar. Vamos lá. Depois do... É. E depois esse povo fica com medo do Kim Jong-un. É. Não é? Do Ayatollah. É. Não, eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo é do bambu. O bambu roncar em Barra da Lagoa. Ô, Simão, presidente, um beijo. Até amanhã, Simão. Beijo. Quem ganha? Você, quem ganha? Você, quem ganha?